E aí rapaziadinha, tudo bom? Bem, essa animação está simples porque eu estou com um pregui E também estou passando aqui pra divulgar um canal Que também é sim E esse canal nada mais é do que o Messias Lobisomem As animações dele podem parecer simples, mano, mas Com um tempo você se acostuma As animações começam a ficar legal Esse vídeo nada mais é do que uma brincadeira Então apanha lá o trabalho do cara O canal dele é Ah, e também se inscreve nesse canal que vai estar passando aqui do meu lado Então adeus, abraço e falou